Bom dia, Jeffinho do Argo. O vídeo aqui é feito para a Prefeitura de Aquirais. Novo prefeito. Espero agora que ele dê uma volta aqui na Praia do Presídio e veja isso aí. Árvores, lixo, tudo. O carro de lixo aqui passa às seis da manhã. Errado. Tem que passar pelo menos, porque você não pode colocar o lixo fora, porque cães moribundos ficam a perambular pelas ruas e rasgam os sacos. Ratos, não, gatos, cães e tudo mais, entendeu? Esse recado é para a Prefeitura. Novo prefeito, agora vamos ver o negócio anda, né? Eu anterior não vim aqui, ficava no escritório. Olha aí, ó. Vamos dar continuidade a essas ruas aqui, ó. As ruas principais é aquela lá, o Pontal da Barra e essa daqui. Agora, por que a gente paga imposto? Caro, IPTU e toda a pavimentação só vai até o hotel. Eu espero, sinceramente, que o senhor me responda isso aí, viu? Estou falando em nome de todo mundo aí. Uns andam com o seu carro no calçamento legal e outros aqui, ó. Isso aqui no inverno o carro não passa, ó. Tem uma bacia ali que enche de lama e tudo aí, o carro não passa. Se passar carro pequeno, fica. E ali, pedras e paus e buracos. Na outra é a Rua Pontal da Barra. Para o senhor que não sabe, se você olhar no GPS, você só vê a Rua Pontal da Barra. É uma artéria. É a rua principal. De toda a Praia do Presídio. Entendeu? Então ela vai para ser fenomenal. Devido ao imposto de uma casa dessa aqui, que é caríssima. Eu pago R$ 800,00. E minha casa é simples. Tem cara aí que paga R$ 2, R$ 3, R$ 4 mil. Agora não é justo o cara andar num negócio desse. Olha aí, ó. Cadê que o caminhão leva isso aqui, ó? Entendeu? Cadê que o caminhão leva isso aqui, ó? Lixo, vidro. Até seringa descartável cirúrgica e material cirúrgico tem aí. Gás, agulhas. Isso aí, ó. Isso aí que o pessoal não vê, ó. É bem atrás dos... É bem nos bastidores mesmo, né? Agora quem vê lá da frente ali tudo bonito, tudo tranquilo. A praia não tem culpa, porque a praia é a praia mais bonita do Brasil. Agora quem vai ali pelas redondezas, até o hotel, volta, fica ali naquela intermediária ali, aí vê o paraíso, né? Mas os bastidores é isso aqui, ó. Da Praia do Presídio. Isso aqui você não vê no Rio Grande do Norte, viu? Rio Grande do Norte, se você for jogar um coco desse aqui, ó, o cara te para no meio da rua e manda tu pegar o coco. Não é que ele te esculacha. Natal nem existe pichações. Aqui também não tem. Nem existe pichações e nem tão pouco lixo. Você não encontra um papel, uma tampa de garrafa pet no chão das ruas de Natal. Entendeu? E aí essa porcaria aí, ó. Aí, ó. Lixo voando. Pessoas também que não tem. Isso aqui é feito para colocar lixo, mas lá dentro ali, ó. Ó. Cara é para parar com o carro aqui, com o caminhão. Encostar o caminhão aqui na boa. Segunda, quatro e seis. Fazer a limpeza aí. Na cidade de Fortaleza tem quem faça isso aí. Eu moro perto de um lugar que as pessoas fazem as mesmas coisas. E é na calçada de um terreno que tem proprietário. Terreno que tem escritura e tudo. O pessoal faz isso. Segunda, quarta e sexta o caminhão encosta e recolhe todo o material. Todo o detrito. Fica desse jeito aqui, ó. Limpo. E aqui não, ó. Isso aqui fica... Isso aqui tá... Tem coisa aqui que tem mais de ano. E ninguém pega aqui. Entendeu? Tem que fazer uma geral disso aqui. Uma pavimentação. Fazer uma calçada decente para o pessoal andar. Pelo amor de Deus, rapaz. As praias de Natal dá de 10 a 0. A infraestrutura. Isso aqui, ó. Abandonado. Aí, ó. Lixo e tudo, ó. O cara é para botar ali, ó. Aquele quadrado ali. A prefeitura vir e recolher. E pronto. Botar aqui fora é muito errado também. Quem botou é ignorante, né? Porque aqui tem muitos ignorantes. Botar naquele quadrado lá, ó. Ou então fazer uma piscina grande para botar o lixo. Incinerar. Fazer qualquer coisa aí. Botar uma máquina aí de reciclagem. Alguma coisa. Porque isso aqui não dá. Ou bota um container. Todo o lixo vai no container. O carro passa, pega o container. Não vai ter nem trabalho de... Né? De ter que limpar isso aí tudo. Tem do olho. Tem tudo, pô. É um paraíso aí, ó. Um ecossistema violento aí, ó. Mangue. Rio. Mar e tudo mais. E é isso aí. A gente fica por aqui. Porque isso aqui dá tristeza na pessoa. Aí traz inseto. Consequentemente, aqui não tem rato. Porque tem muito gato. E tá aí, ó. Depredação total aí. Um abandono. Viu, prefeito de Aquiraz? Vamos ver aí se dá continuidade aí a pavimentação. E que o outro prefeito não fez. Só fez até o hotel. E nós queremos que coloque pavimentação pra cá. Porque senão você vai deixar de recolher muito imposto aí, viu? Eu, pelo menos, não vou pagar esse ano. Valeu? Tchau. Fica a dica aí. Seja feliz. Fique quatro anos aí. Faça alguma coisa por nós aí, viu? Porque senão vai despencar esse negócio de IPTU. O pessoal aqui tá tudo com a cabeça feita. De não pagar isso aí mais. Você não vê o resultado, pô? Valeu!